A dança da peneira abriu a programação. As crianças fizeram direitinho, com movimentos bem combinados. Você ensaiou muito para essa dança? Saiei. Quantos dias? Muito tempo? Muito. O que você mais gostou na dança? Na hora quando a gente estava rodando. A professora ficou orgulhosa pelo desempenho da turma. Valeu a pena, né? Porque finalizou o nosso projeto todinho, que durante as duas últimas semanas trabalhei com eles. A barraca de comidas típicas foi bastante movimentada. Todos queriam provar as delícias do período junino. A quadrilha junina Mirim também atraiu os olhares do público. A direção da Escola de Ensino Fundamental João Lobo, localizada no bairro Castelo Branco, comemorou a participação da comunidade. Nossas festas é como você está vendo. É simplesinha, mas com todos os presentes. Os pais vêm fantasiados. Fantasia as crianças, caracterizado, né? E a gente fica contente porque é isso que você está vendo, né? Os pais vêm fantasiados.